Dica número 1, nasci em 1469 e morri em 1524. Dica número 2, fui vice-rei da Índia. Dica número 3, sou filho de Estevão e Isabel. Dica número 4, me casei com Catarina de Ataíde e tivemos sete filhos. Dica número 5, sou português. Dica número 6, parti em uma missão a mando de Dom Manuel I. Dica número 7, fui um importante almirante da Era das Grandes Navegações. Dica número 8, batizei a minha nau de São Gabriel. Dica número 9, Camões escreveu sobre mim na obra, Os Lusíadas. Dica número 10, aproveitei a rota descoberta por Bartolomeu Dias. Dica número 11, fui o primeiro navegador europeu a viajar para a Índia contornando o continente africano. Dica número 12, um famoso clube de futebol do Rio de Janeiro leva meu nome. Dica número 13, morri de malária. Dica número 14, meus restos mortais estão no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. Dica número 15, fui contemporâneo de grandes navegadores, como, Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães e Cristóvão Colombo. Dica número 16, recebi o título de Conde da Vidigueira do Reino Português, em reconhecimento ao meu trabalho. Dica número 17, cheguei a Calicute em 1498. Dica número 18, contornei o cabo da boa esperança. Dica número 19, eu era um católico devoto, e ajudei a levar a palavra de Cristo a outras partes do mundo. Dica número 20, ajudei a anexar Moçambique ao reino português. E aí, acertou? Parabéns para quem palpitou, Vasco da Gama.